Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês. Minha gentientinha, o que é isso? O que é isso? Isso é Scary Neighbor Granny. É isso mesmo, gente. Vocês pediram e eu tô trazendo várias grannys diferentes aqui. E dessa vez a granny virou o Hello Neighbor, o vizinho malvado. É isso mesmo. Isso foi uma super dica do Matheus Silveira Freitas. Ele falou, Renatinha, joga granny, vizinho malvado. O nome do jogo é Neighbor Granny V3 Horror Mood 2019. Joga, por favor. Beijos. Muito obrigada, Matheus Silveira Freitas, pela dica. Matheus, um beijão. Muito obrigada aí por estar assistindo os vídeos e por estar deixando as dicas incríveis, beleza? Estamos aqui com a Granny, vizinho malvado. E vamos ver se vai ser diferente, galera. O que vai ter de diferente nessa casa. Meu Deus, seu Hello Neighbor Granny vai pegar a gente. Então eu já vou deixando de palavra secreta, vizinho, beleza? As primeiras pessoas a comentarem vizinho vão ganhar coração. E bora pro game! Bora lá, galera. Vamos ver. Galera, já vai deixando aí o like, gente. Por favorzinho, deixa o like. Não esquece de deixar o like, que ajuda muito o canal. Se inscreve também no canal, ativa o sininho, galera. E olha como... Meu Deus, tem até o quadro do Hello Neighbor. Eita, até me embolei do Hello Neighbor. Gente, até a porta. Olha que maneiro. Tá muito diferente, muito parecido com a casa do vizinho. Olha que louco. É uma mistura. Ai, que quadro medonho. É uma mistura. Olha a porta. Da casa do vizinho com a... Olha! É muito parecido da casa do vizinho com a casa da Granny. Vamos ver o banheiro. Olha, gente. Tudo tem as fotos do Hello Neighbor. E... Ó... Ai, meu Deus. Ai, meu mãe! Ai, minha mamãe! Ai, que coisa feia! Meu Deus do céu, sangue rosa! Que doideira! Gente, vocês viram que loucura? A Granny Hello Neighbor é metade vestido, metade par de cima Hello Neighbor, vizinho. E ela é muito sagaz, porque minha Nossa Senhora, gente, ô... Sagacidade dessa Granny Hello Neighbor. Preciso sair dessa casa. Preciso mesmo. Agora é o vizinho Granny me prendendo. Eu tô curiosa. Ih! Ih, deu aquele buggies! Que deu da outra vez, gente? Não sei se vocês vão lembrar. Teve um que a gente foi jogar que aconteceu isso. Que bugou. Sair derrubando o quadro, fazendo um monte de coisa pra ver se a porta abriu, ó. A porta tá trancada. A gente não consegue abrir. Ó. Ó que doideira. E aí eu peguei da outra vez... O que que foi isso, gente? Não? Não quero. Peguei... Peguei tudo. Fiquei jogando pra ver se vinha a Granny Hello Neighbor, né? O outro... Não foi a Granny Hello Neighbor. Não lembro qual foi. Acho que foi do sorveteiro. Vamos ver se vai aparecer por aqui. Tô jogando no chão pra fazer barulho e abrir a porta. Porque tá bugado, galera. A porta não abre. Tá vendo, ó? Talvez a gente... Ah! 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 Não vale! Ah, gente! De boa! Não vale! Não valeu! Não valeu! Galera, vocês viram que doido? Eu não tinha como fazer ela chegar... Ah, bom. Só se eu tacasse e ficasse me esperando embaixo da cama, né? É. Devia ter feito isso. Vamos ver. Se tiver bugado de novo, eu faço isso. Eu taco o coiso e fico esperando debaixo da cama. Espero que não bugue de novo. Não bugou. Eu vou lá no carro, né? Que nem a gente sempre gosta de ver. Tem os carros diferentes. Oh, meu Deus! Tá muito diferente. Olha o pedaço da pintura do Hello Neighbor. Eu vou levar lá. Eu vou levar lá. Eu espero que a gente consiga pegar as coisas. Eita, lascou. Eita! O mesmo bug que deu na Granny Sorveteira. Não vamos conseguir por aqui. Vocês viram, gente? Não dá pra ir por lá. Será que a velha vai abrir pra gente a passagem secreta? Olha a velha Hello Neighbor! Nervosona! E ela não tá conseguindo abrir a passagem secreta também. Ou seja, a gente vai ter que descer pela escada principal, gente. Porque não tá abrindo a passagem secreta. Vocês viram? Vamos ver o que que tem aqui. Nada. Nada. Olha lá. A passagem secreta toda lascada. Olha lá. Não dá nem pra entrar e abrir. Não dá. Ela deixou uma armadilha aqui. Ah! Ah! Veia! Veia! Ai, tô lascada! Tô lascada, tô lascada. Vem, 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 vem. Vamos por aqui. Não vai dar tempo de se esconder. Vamos por aqui. Abre. Abre! Tá trancada! Ah, mentira! Oh, gente. Um monte de mentira nesse game. Não gostei. Galera, olha o que aconteceu no dia 4. bugou geral bugou geral olha isso, gente, o que eu vou fazer? eu vou começar de novo aqui, pra gente começar do dia 1 como a gente já sabe que vai bugar no dia 4, pra gente dar mais uma jogadinha, pra ver um pouquinho mais do jogo beleza? bom galera, bora lá, coloquei aqui de novo, vou jogar mais duas vidas, já que a gente tava na vida 4 simplesmente bugou dois games que a Granny vira alguma coisa esse é o mais bugado de todos minha gente, é muito bugadão muito bugadão mesmo mas vamos dar uma olhada, eu quero muito ver como é o carro do Hello Neighbor aqui, vamos ver se agora a gente consegue abrir aqui acho que agora eu consegui, consegui dessa vez não bugou gente, olha só, é tudo de madeira é bem louco, vamos ver essa passagem aqui é bem louco é bem diferente vamos ver se ele tem um ursinho também se é igual eita, que aqui tá meio rosa olha que doideira, gente é Granny, é Hello o que que é isso? safe key é chave de algum cofre eu nem sabia que tinha cofre na casa da Granny, gente oh meu Deus do céu, será que é diferente? vamos ver galera, eu vou agachar aqui e vamos lá pro carro vai Renatinha, vai Renatinha ué, que que eu tô presa eu tô presa, gente desce, vai beleza vamos lá pro carro pra ver o que que a gente acha de diferente no carro, beleza? olha, tudo de que doideira é de tijolo é falso é de tijolo mas é falso, galera olha só e aqui não abre? ué, aqui não é passagem secreta igual é no da Granny? ué, que doideira olha lá, aqui não abre, galera eu acho que tá tá, é muito bugado o game tem umas partes muito bugadas coisas que não abrem coisas que bugam olha aqui, ó eita, que aqui parece sei lá vamos ver tamo quase chegando no carro e eu quero muito ver olha gente, é muito bug não tá caindo? caiu, caiu, caiu caiu a Granny Hello Neighbor vai vir ai meu Deus do céu a Granny vizinho a Granny vizinho vamos ver ué, cadê? ei acho que até a Granny vizinho bugou ah não, tá vindo olha que coisa mais estranha, gente ih, ela foi lá pro outro lado que malucona, minha gente foi lá pro outro lado vocês viram ela passando lá em cima? ah, ela voltou ela voltou, caramba lasqueira entra ai meu Deus ué, lá vem ela ué, desistiu? eita, gente viu como tá bugado esse game daqui? eu trouxe pra vocês conhecerem mas, olha eu vou falar pra vocês é o mais bugado de todos vou pegar o pedaço da pintura que pelo visto é a pintura do Hello Neighbor vamos colocar aqui olha lá, ó e vamos logo pro carro pra gente ver o que tem no carro galera muito bugado esse daqui olha que diferente gente é um carro rosa ué, eu tô agachado o que que tem a ver isso aqui? um carro rosa no Hello Neighbor vamos ver por dentro nada de diferente nada de diferente não, é bem diferente do da Granny, né? rosa qual o sentido? é Granny Barbie Hello Neighbor vamos continuar dando ai, mamãe não acredito minha gentientinha socorrinho vamos então pra nossa última vida que é o que seria justo seria a nossa quinta vida galera muito, muito louco esse game porém, infelizmente é o dos mais bugados, né? será que a gente consegue pegar as coisas aqui quando joga pelo menos isso, né? porque nos outros olha lá oh meu Deus travou a porta que nem travou da segunda vida eu vou tacar o coisa no chão e vou esperar pra ver se o Hello Neighbor vem pra cá o Hello Neighbor Granny ó, taquei no chão deve demorar um pouco acho que deve aparecer mas é muito bugado esse tanto que quando chega na quarta vida não tem mais vida na verdade fica tudo cinza olha lá, ó veio abriu a porta na verdade talvez esse nem seja um bug, né gente? seja realmente do game pra ser diferente, ó tá de saia na parte de baixo e de vizinho na parte de cima de bigode ah lá que que diferente vai embora vai embora véia 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 vizinho sei lá como eu chamo ah, voltou ah, mentira mentira ih, ó bugou bugou voltou e bugou olha que doideira, gente bugou tá meio que esperando a gente ali e foi embora vou esperar ela ir embora completamente pra gente poder sair tô com medo, né? tô com medo vamos ver agora foi vamos ver cadê ela? deixou uma armadilha tá descendo deixou duas vamos aqui pelo esse canto beleza vamos ver aqui pra cá vamos lá olha ah, outro pedaço da pintura será que a gente ganha mais um dia? meu Deus aqui é tudo de madeira a gente não consegue enxergar direito eu vou levar o pedaço da pintura lá que aí eu acho que só vai faltar um, né? não sei vamos lá ver e o pedaço da pintura dá mais um dia de vida pra gente e a gente conseguiria ver aqui melhor um pouquinho olha que medo gente o pedaço da pintura não é o vizinho é o vizinho Granny ai, que medo coisa feia mamãe já não basta Granny isso daqui é o livro galera? eu acho que isso é o livro não é? ah, mas não eita, que doideira tem mais coisa no chão que a gente não consegue pegar eu vou por aqui, ó vamos ver se a gente acha mais coisa ah, aqui sempre tem alguma coisa diferente ué, o bilhete é igual? vamos ver o que é o bilhete eu acho que o bilhete é o mesmo da Eslendrina galera joguei fora vamos lá vamos agachar e vamos ver essa parte da casa de brinquedos gente, esse daqui é muito bugado e é um dos mais difíceis de jogar porque é tudo meio marrom você não consegue enxergar as coisas direito é tudo meio que da mesma cor igual da Granny Barbie é tudo rosa aí você fica meio perdido é tudo a mesma cor vamos ver aqui o que que tá escrito aqui? aqui tá escrito YouTube YouTube e vamos pra cá olha só é diferente um pouco ó é, acho que é só o piso né galera e vamos ai, dei de cara com o vizinho ai mamãezinha sai correndinho sai correndinho sai correndinho sai pra cá pra cá pra cá pra cá aí vai, vai, vai olha vizinho olha vizinhozinho e meu Deus do céu tem uma armadilha ali vamos ver o que que o vizinho come não tem ai, já era dá até um pouco de aflição na hora de jogar galera mas vamos parando por aqui então porque daria as cinco vidas o que é justo, beleza então vai se inscrevendo no canal galera vai deixando a palavra secreta olha só o quadro aqui gente vamos ficar perto do quadro pra vocês verem que medo vai deixando a palavra secreta vai se inscrevendo no canal vai ativando o sininho e nos vemos no próximo game no próximo game